Quanto de fermento deve ser utilizado em uma receita de pão? A primeira questão é, depende do tipo do fermento. Se for o fermento biológico seco instantâneo, aquele do pozinho granulado, use 1% de fermento em relação ao total de farinha da receita. Então se você vai usar 1 kg de farinha, use um sachê de 10 gramas. 500 gramas de farinha, 5 gramas de fermento, e assim por diante. Em algumas receitas específicas, principalmente de pão doce, você pode ver esse percentual aumentar para até 2%, porque massas enriquecidas vão exigir mais do fermento. Se for o fermento biológico fresco, aquele da pastinha bege, use para o padrão o triplo da quantidade, 3% em relação ao total de farinha. Ou seja, 30 gramas para cada quilo. E se você vai usar o fermento natural, que é bem menos concentrado, vai precisar de 20 a 40% de levain em relação ao total de farinha. Gostou das dicas? Então bora fazer as receitas lá no Amo Pão Caseiro. Esse vídeo tem um patrocínio da Flashman. Há 90 anos crescendo com você.